E um buraco gigante interditou o mercado na zona sul de Londrina hoje de manhã. A erosão foi criada pelo rompimento na rede de abastecimento de água da Sanepar. O buraco tem cerca de 4 metros de largura e 2 de profundidade. Hoje de manhã, nossa equipe flagrou um deslizamento de terra. Técnicos da Sanepar tiveram que ir até o local para fazer as vistorias iniciais e acabaram interrompendo o fornecimento de água. O mercado teve que ser interditado, já que existiu risco de desabamento. As causas do rompimento da tubulação ainda são desconhecidas. Não há data prevista para a conclusão dos reparos. Engenheiros da Sanepar devem avaliar os danos provocados nos imóveis da região. E uma informação hoje de manhã de um dos fiscais da Sanepar é de que no local haveria uma fossa que teria sido mal aterrada, o que agravou a situação da erosão.